O portal do Zacarias, nesse momento, a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui em frente a Sejusque, onde, nesse momento, está acontecendo aqui um protesto pacífico, um ato público contra a discriminação ao povo mestiço e caboclo. Então, para você que, nesse momento, está com a gente, eu peço que você compartilhe o nosso material para que outras pessoas também possam ser alcançadas. O que eles pedem? Eles foram aí excluídos de uma edital de uma eleição que está acontecendo nesse momento, que teria início às 14 horas. E, nesse momento, eu vou conversar com uma das pessoas que está aqui presente, que está manifestando, justamente, o Gerson Leão, o Dr. Leão, ele que é da Associação de Caboclos Ribeirinhos da Amazônia, que vai conversar um pouco com a gente a respeito sobre essa situação. Dr. Leão, primeiramente, boa tarde. Gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito dessa situação. Esse edital que você falou para mim agora há pouco, ele está contra as regras. Conta para a gente como é que está funcionando isso. Isso. Existe o Conselho Estadual. O Conselho Estadual, ele tem 13 vagas para a sociedade civil. Dessas 13 vagas, 8 são reservadas a determinados segmentos, indígenas, mestiços, caboclos, negros, assim, judeus. E, pelo regimento, essas vagas devem ser proporcionais entre si. Não pode haver maior representação para um segmento do que para outro. Das cinco vagas que não são reservadas, elas são abertas a qualquer entidade da sociedade civil organizada. Qualquer entidade da sociedade civil. O que acontece é que esse edital, eles pegaram essas cinco vagas e colocaram quatro vagas para a entidade de movimento negro. A única vaga que restou, eles criaram um critério que não existe na legislação. Eles criaram um critério que essa entidade tem que ter no seu regimento, que ela lida com a igualdade racial. Com o seu estatuto que lida com a igualdade racial. Ou seja, nisso aí já existe um de respeito ao regimento e um de respeito à lei do dia do caboclo. Que existe uma lei no Amazonas, do dia do caboclo, que diz que aonde houver um conselho, o caboclo tem direito à representação. E essa representação tem que ser proporcional a outros segmentos. Em outras palavras, se eles forem colocar cinco vagas para movimentos negros, eles vão ter que colocar cinco vagas para caboclo. Cinco para cada. Cinco para cada. Para caboclo, para amestiço, cinco para amestiço, cinco para judeus, cinco para indígenas, assim por diante. Quer dizer, então isso aí não foi cumprido no regimento. Não foi cumprido esse critério também que essas cinco vagas tinham que ser abertas a qualquer entidade da sociedade civil. Eles criaram esse outro critério. Isso aí foi uma outra ilegalidade. Outra questão que aconteceu é que mesmo o movimento mestiço e o movimento caboclo, tendo apresentado, entrado, atendido todas as regras do edital, eles não respeitaram o próprio edital e criaram um critério para excluir a representação do mestiço e a representação do caboclo. Ou seja, nós estamos até pedindo ao Ministério Público que ele investigue racismo contra caboclo. Porque existe um racismo que acredita que ser negro é superior a ser caboclo. Inclusive, vocês entraram no Ministério Público, né? Já entramos no Ministério Público, já estamos tomando também algumas medidas judiciais sobre isso, porque não se pode tolerar racismo no Amazonas e racismo contra caboclo no Amazonas. Além da CRE, outras entidades também foram excluídas desse edital? Sim, teve entidades da sociedade civil, algumas que nem se inscreveram devido a esse critério ilegal, quer dizer, eles não atendiam a uma critério ilegal. E também teve entidade que se inscreveu e foi excluída porque não atendia esse critério. Esse critério inventado, criado pela Comissão Eleitoral sem ter sido, sem base no regimento, sem base na legislação e até contra o regimento e contra a legislação. Então, no caso, o que vocês estão pedindo é que se investigue essa situação e que vocês possam também fazer parte dessa eleição ao qual vocês foram excluídos, não é isso? Isso, nós defendemos que essa eleição não ocorra, que esse edital seja impugnado e seja feito o edital seguindo a lei. Porque esse edital, ele não segue a lei, é um edital com diversas ilegalidades. Para o senhor ter uma ideia, um dos membros da Comissão Eleitoral, ele, no edital que foi publicado de lei oficial, ele constava como sendo representante da UFAM. O Ministério, o Movimento Pardo Mestido Brasileiro foi até a UFAM e perguntou se ele representava a UFAM e a UFAM disse que ele não representava a UFAM. Olha só o julgado que a gente vai mostrando aqui, ó, vários manifestantes aqui, pessoas de várias entidades, né, representando também aqui. E aqui nós vamos conversar, qual é o seu nome? Luiz Almeida Branco. Luiz Almeida. Então, quer dizer que vocês estão pedindo a impugnação porque, de fato, o edital está todo errado, não é isso? A impugnação tem o porquê? Não respeitaram o regimento interno, que é o pai da criança e o regimento interno. Sem o regimento interno, você não faz uma eleição. Sem a lei, para mudar o regimento interno, ele tem que mudar a lei. Não mudaram a lei e nem mudaram o regimento interno. Simplesmente pegaram o regimento interno e colocaram na gaveta e criaram os critérios dele. Se as vagas são proporcionais, já está no regimento interno. Se as cinco vagas são para instituições civis, é cinco vagas para nós concorremos. Pegar cinco vagas, tirar quatro e colocar para movimento negros e tirar nossas quatro vagas, ficamos com uma vaga. Quem vai concorrer a essa vaga? Para que muitas instituições aqui no Amazonas, todos estão nisso. E criaram um critério que deveria ter no nosso regimento interno trabalho com movimentos raciais. Isso não pode. Desde quando o regimento interno tem 12 anos, você não pode retroceder para criar, colocar dentro dele o que não existia. E a lei não diz isso. A lei não prevê que se crie isso dentro do nosso regimento. Primeiro atropelaram tudo, desrespeitaram a lei e estão geralmente fazendo desigualdades sociais e não igualdades sociais. Bom, eu peço que você compartilhe esse material para que outras pessoas possam ser alcançadas. Daqui a pouco, nós vamos tentar conversar com a secretária da Sejúz, justamente para nós darmos respostas a esse tipo de situação. Dona Helda, a polícia foi chamada, mas a gente está aqui justamente levando para você essa informação, até a polícia sair do lado. A gente tem certeza que a polícia não vai fazer nada aqui, porque está todo mundo aqui fazendo uma manifestação pacífica. Dona Helda, primeiramente, como a gente conversou agora há pouco, estão pedindo de fato essa impugnação dessa eleição, porque está totalmente errada, né? Exatamente. Então, assim, a gente está aqui justamente, né, para que a discriminação que foi feita contra o povo mestiço caboclo seja reparada. Porque a Constituição do Estado nos garante o nosso direito de compor qualquer conselho, né, e a nossa lei também, aprovada em 2006. Então, assim, a gente entrou no Ministério Público para que houvesse o cancelamento do edital e que fosse feito um outro edital, obedecendo o que diz a lei, que criou o conselho e também o regimento interno, que diz que tem que ser paritária de vagas. E também tem que assegurar as cinco vagas da sociedade civil. Como é que nós vamos construir um conselho de igualdade racial onde já começa tudo errado? Onde não se respeita a paridade dos segmentos éticos e racial e principalmente da sociedade civil. Então, a gente veio aqui hoje pedindo o cancelamento do edital e que refaça o edital, incluindo e assegurando o direito do povo mestiço caboclo, né, e da sociedade civil, respeitando o que diz a lei. Então, nós estamos no ato pacífico hoje. Agradecemos o portal do Zacarias, né, que tem o compromisso, né, de respaldar a sociedade civil nos seus direitos. Então, nós estamos aqui pedindo justiça. A justiça é não a discriminação ao povo mestiço e caboclo. Obrigado, viu, pelas suas informações. Filma aqui, Gil, pra mim, pra gente finalizar com essa faixa. Abaixo racismo e limpeza étnica contra o povo mestiço e caboclo. Não a discriminação. A gente encerra assim, então, eu peço que você compartilhe. Daqui a pouco nós vamos tentar aí conversar com a secretária, justamente porque eles precisam de uma resposta. Essa eleição começou agora às 14 horas, mas como eles estão falando, precisa ser impugnada, porque o edital está totalmente errado. As imagens foram de Gil Guedes, reportagem de Felipe David para o portal do Zacarias, o portal de maior credibilidade e audiência no estado do Amazonas.